Não aguento essa gente que conheceu a glória, mas em Cabode está inscrito em sua porta. Deixe-me dizer isso, vocês estão numa jornada, e essa jornada vai levá-los a algum lugar. Lança-te ao mar fundo, Jesus disse. Distancie-se da praia, Pedro. Venha, Tiago, ou empurre o seu barco. Os peixes grandes estão lá fora, onde é fundo, e lance a sua rede para a pescaria. Só há uma coisa que vai poder salvar o Pentecoste, e não é mais seminários, não é mais igrejas, não é mais pregadores, não é mais doutores em divindade, e sim pregadores cheios do Espírito Santo, com o poder do Todo-Poderoso em sua alma e em seu espírito. Se não tivermos isso, morreremos. Estão me ouvindo? Você pode falar em línguas, e deixar o seu cabelo crescer, e usar vestidos de mangas que vão até o punho, mas sem o poder de Deus, morreremos. Ergam templos de milhões de dólares, com conforto e ar-condicionado, mas sem o poder de Deus, morreremos. Sou considerado um antiquado. Sou tido por um fóssil. Vocês ainda acreditam nessa bobagem de levantar as mãos, e coisas semelhantes a isso? Preste atenção, e muita atenção, amigo. Abra os seus ouvidos. Aquilo que um dia me salvou, que retirou minha família do inferno, que lhes deu vitória sobre o poder das trevas. Não foi nada do que você pode achar bonito, mas foi o poder do Deus Todo-Poderoso, do qual Paulo disse, não me envergonho, do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. E eu estou aqui para dizer que o Evangelho ainda rompe as cadeias do alcoólatra, ainda quebra as cadeias do viciado em drogas, que ainda liberta a prostituta da sua miséria, ainda pode por alguma coisa no seu coração e vida. Mas se o Evangelho de Jesus não muda homens, livremos-nos dele. Mas ele muda. E se o que está sendo pregado não muda homens, não é o Evangelho. E não quero conversa com esses crentes com um pé no mundo. Alguns de vocês que estão aqui, e eu posso falar porque não tenho compromissos de nenhuma espécie. Nenhum. Deus finalmente me fez ver que não tinha de me proteger de nada. Ele já me revelou, vai ser atacado pelos dois lados, pelo mundo e pela igreja ao mesmo tempo. Finalmente me convenceu. Estou cansado de ver crentes exclamando, eu gosto dessa música moderna. Não me importa. Goste do que você quiser. Você está gostando da música mais cervejeira do mundo. Está gostando da melhor música de adultério do mundo. Pois vá gostando. Você está sendo duro? Não, não estou sendo duro. Eu estou dizendo que quando Jesus está em seu coração. Quando você tem Jesus de manhã, tem Jesus ao meio-dia, tem Jesus quando o sol se põe. Você não se interessa mais por essas coisas. Agora sei que todos já estão zangados comigo. Jesus é o mesmo. Eu sempre o imaginei em minha mente. Ele era um homem completo. Era um homem integral. Desculpe-me, mas o homem tem de ser homem. E a mulher ser mulher. Eu não dou muita bola para esses que não se pode dizer o que são. Você entende? E esse homem que é possesso, vem e cai prostrado aos pés de Jesus Cristo. E o adora. Tinha mais juízo que muitos crentes. E ele disse que temos nós contigo, Jesus, que és filho do Deus Altíssimo. Porque vens atormentar-nos antes da nossa hora. Jesus estendeu sua mão. E o tocou. E no mesmo instante, não é preciso muito para fazer a prostituta pura e a decaída santa. E o viciado em drogas, livre. E ele foi logo mudado. Eu acredito que Pedro pegou a capa, arrancou-a e disse, cubra-se com ela. É possível que Tiago pegasse as sandálias e as colocasse nos pés do homem. E havia uma manada de porcos naquele lugar. E os espíritos maus gritaram, não nos faças voltar ao abismo, deixe-nos entrar nos porcos. E eles foram para os porcos. E os porcos desceram pelo despenhadeiro. E se atiraram no mar da Galiléia e morreram. Quase dois mil deles. Agora imagine só o quadro. Quero que você o veja. aí estão os homens. Eles são judeus criando porcos. O que era contra a lei mosaica era muito errado. Não vou dizer a razão disso porque não importa no momento. Eles correram de volta para suas casas e contaram aos seus senhores todos os porcos morreram. aleluia. Você não vai ficar feliz quando os bares se fecharem por não venderem mais bebidas. Não vai ficar feliz contente mesmo quando os traficantes se forem. Você não vai ficar contente quando os fornecedores de filmes pornográficos não puderem mais apresentar sua sujeira. não vai se alegrar. Isso vai chegar. Estejam certos vai chegar. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus que expulsou os demônios do louco. Ele vai voltar. E ele vai expulsar o diabo da terra e vai mandá-lo ao inferno. Aleluia. Muito bom. E eles correram. Correram. tinham muito dinheiro empatado nos porcos. Pediram que Jesus saísse. E saibam disso. Rejeitaram-no deliberadamente. Eles preferiram ter seus porcos do que ter Jesus. Agora prestem atenção aqui. E bastante atenção. eu conheço um pouco mais do que acontece aqui no nosso país do que a maioria de vocês. Eu prego a milhões de pessoas toda semana na televisão e sou grato a Deus pelo privilégio de fazê-lo. Eu tenho amor aos Estados Unidos e ao Brasil. e a esses países para onde o nosso programa vai e perdoe-me por exaltar agora as virtudes do meu país. Mas este povo tem tido mais evangelho do que qualquer outro país na face da terra. Eu julgo que os Estados Unidos da América nos últimos cinco anos chegou ao ponto de fazer uma decisão. e eu acredito que esta decisão precisa ser deliberada. Uma decisão calculada e fria e eu tremo quando digo isso sofro por dentro mas é a decisão de dizer nós não queremos Deus. Não queremos a Bíblia. Tirem-na das escolas afastem nossos filhos da sua influência legalizem o crime em nossos hospitais e chamem-no o aborto. deixam nosso país de álcool até que o seu cheiro atinja os mais altos céus e chamem-nos as bancas de pornografia zombem de Deus riam dele ridicularizem e satirizem em Jesus. E como aqueles homens de modo frio e calculado não num acesso de raiva ao contrário deliberadamente olharam para Jesus e disseram saia Jesus não te queremos eu sofro muito eu intercedo eu rogo a Deus que os Estados Unidos da América não façam essa terrível decisão de dizer Jesus não te queremos mais saia porque eu quero dizer-lhes que toda liberdade toda bênção que temos conhecido neste país é por causa do nosso amor e respeito a Jesus Cristo e se o perdermos teremos perdido tudo quanto já conhecemos ou tivemos eles o rejeitaram e você você tem de fazer uma decisão sabe segundo eles o rejeitaram por motivos terríveis eu desejo que me ouça agora todo indivíduo neste mundo que jamais tomou decisão contra Deus a alternativa que ele preferiu foi a mais triste a mais degradante e suja que o inferno gerou agora ouçam com atenção nunca foi uma decisão de aceitar o bem em lugar de Jesus Cristo porque ele é o autor de todo o bem a Bíblia diz que toda a boa e perfeita dádiva vem de cima do Pai das luzes por isso o que você está fazendo e o motivo que está atrás da sua decisão aqueles de vocês que tem que fazer uma decisão vocês estão dizendo eu quero o que é sujo eu vou dizer uma coisa que vai chocar alguns de vocês a Bíblia diz que o homem olha para o exterior e Deus olha para o coração agora ouça com atenção alguns telespectadores dizem gostaria de viver para Deus mas tem alguns problemas eu não sei bem eu bebo ou eu sou drogado ou é luxúria ou outra coisa e não posso parar agora ouça com atenção Deus vai ter muita paciência com uma pessoa que está cometendo algum pecado muito grave se essa pessoa no seu coração detesta e quer deixar o pecado está ouvindo o que eu digo ele andará segunda, terceira, quarta, centésima milha com essa pessoa mas nunca com o que diz eu não quero deixar isso não quero conversei outro dia com o homem apelei para ele com lágrimas clamei chorei solucei com ele eu disse por quê? por amor ao céu por amor a Deus porque não aceita Jesus e quando finalmente cheguei ao fundo e quando finalmente eu cheguei à raiz como alguns de vocês ele disse Jimmy Swagger e ele falou algo que eu tenho de expressar de modo muito diplomático estou envolvido na perversão sexual e não quero deixá-la e ele me contou o que fazia tinha uma posição em milhões o conhecem ele disse não quero deixar isso pode ser isso ou uma porção de outras coisas mas seu motivo era o mais sujo preferindo porcos ao céu olhe para mim neste momento veja o seu lar uma esposa que ama você e os filhos que adoram você e veja só é um apartamento escuro e não há ninguém nele você está só seu íntimo dói seu coração sofre você treme você tem a garrafa na mão veja a troca que você fez que troca jovem olhe para mim neste momento você é forte sadio boa aparência você tem orgulho do seu aspecto e você tem de fazer uma decisão para Cristo mas seu motivo é sujo olhem agora para este espectro de homem olhem para ele olhem para ele com os olhos vermelhos e lacrimejando e suas pernas tremem ele venderia a própria mãe para obter a sua droga e ele enfia uma agulha na veia e amarra o torniquete ao redor dos músculos olhem para isso vejam a troca que você está fazendo o motivo deles quando disseram Jesus sai daqui o motivo era sujo e por último eles o rejeitaram para todos sempre não há não há nenhuma referência bíblica de que Jesus Cristo tenha voltado quero que você veja os discípulos estão parados lá 50 100 150 homens estão ali são os donos daqueles porcos eles veem o louco vestido em perfeito juízo o olhar infernal se foi dos seus olhos e eles têm medo e eles não querem Jesus lá alguns jornalistas dos Estados Unidos preferem ter esses viciados em drogas nos palcos promovendo canções que exaltam sexo ilícito e drogas e sujeira a terem o evangelho de Jesus Cristo eu fecho os olhos e eu vejo deliberadamente eles estão dizendo sai deixa-nos estão falando a Deus sai daqui e Marcos Mateus ou Lucas não declaram que Jesus respondesse ele não disse eu vou pregar onde quiser eu vou fazer milagres onde desejar não disse nada ele saiu foram bem sucedidos ele nunca voltou 40 anos depois os romanos chegaram aquela terra e mataram milhares agora ouçam o que eu digo muitos de vocês não sabem talvez ninguém saiba disso eles escolheram porcos em vez de escolherem Jesus Cristo depois que as grandes legiões romanas atravessaram Gadara porcos selvagens aos milhares e milhares ocuparam essa terra e por mil e novecentos anos esses porcos loucos aos milhares ficaram fuçando toda aquela região que conhecemos como sendo Gadara por mil e novecentos anos até parecer um campo minado ele nunca voltou Jesus disse eu gostaria de vos ajuntar como a galinha aos pintinhos mas não quisestes estevo olhando para o céu quando o apedrejaram disse vós sempre resistis ao Espírito Santo como vossos pais também fizeram a decisão é inevitável você tem de fazê-la o Espírito Santo está falando ao seu coração você está na mesma posição que aquela multidão há dois mil anos atrás serão os porcos ou o céu serão os porcos ou sua paz se você disser sai ele nunca voltará curvem a cabeça por favor ó Deus ó Deus ó Deus ó Jesus Pai lança a rede apanha apanha este que está sendo levado pelo vento e tempestade esse telespectador amado Deus que precisa do toque da tua mão curadora tanto quanto o endemoniado de Gadara precisava curvem a cabeça fecha os olhos do mesmo do mesmo modo que o louco de Gadara foi mudado e vestido voltou a perfeito juízo você também pode e do mesmo modo que a multidão pediu a Jesus que não voltasse mais você escolhe ó Deus é sua escolha cada homem aqui cada mulher cada jovem cada criança e eu sinto o meu espírito tenho sentido o dia todo eu sinto eu tenho orado clamado tenho orado todo dia Deus opera hoje opera em Knoxville Tennessee nos telespectadores fala essa alma imortal eu senti isso eu senti que isto é mais do que um apelo isto é vida ou morte vir ou se afastar eu creio nisso eu não falo com leveza ou leviandade mas eu falo quantos nesse auditório eu não vou tomar tempo rogando implorando só vou fazer o que o meu mestre fez você telespectador eu vou falar a estas pessoas aqui e como estou falando a elas eu falo com você e o Cristo que vai entrar no coração deles vai entrar no seu eu vou fazer uma oração de confissão já estive onde você está e sei o que você precisa dizer eu faço isso porque creio que Deus me mandou fazer e eu quero que curvem a cabeça quero que fechem os olhos você telespectador agora em seu quarto de hotel em sua casa ou na casa de um amigo onde estiver este é um grande momento para você com Deus ele mudará a sua vida libertará o cativo vou pedir que você curve a cabeça e feche os olhos por favor eu vou fazer uma oração de confissão quero que você a repita comigo e meu filho vai ajudá-lo quero que todos os crentes neste auditório façam esta oração com eles vocês não precisam mas isso os ajudará vamos orar amado pai celestial amado pai celestial venho a ti em nome de Jesus venho a ti em nome de Jesus estou triste estou triste senhor estou triste por minha rebelião estou triste por minha rebelião arrependido do pecado arrependido do pecado vem perdoar-me vem perdoar-me limpar-me e lavar-me estou cansado da vida antiga cansado da vida quero uma nova vida quero uma nova vida neste momento neste momento no coração no coração e com a boca eu confesso com a boca eu confesso que Jesus é senhor Jesus é senhor e em meu coração eu creio em meu coração eu creio que ele não está morto ele não está morto mas está vivo mas está vivo eu aceito Jesus Cristo eu aceito Jesus Cristo como salvador como salvador e meu rei eu rei e meu mestre e meu mestre e de acordo com sua palavra e de acordo com sua palavra romanos 10 13 romanos 10 13 todo todo que invocar o nome invocar o nome do senhor será salvo neste momento estou lavado estou lavado purificado remido e salvo e salvo louvado seja Deus que mensagem meus irmãos que mensagem espero que você tenha gostado dessa mensagem de hoje e mensagem nós ouvimos nós assistimos hoje eu toda vez quando eu assisto eu vejo algo que falta hoje muito no Brasil simplicidade a clareza a clareza na colocação a clareza na pregação a palavra sendo pregada atingindo o ouvinte uma mensagem pregada há quase 40 anos atrás espero que você tenha gostado que Deus possa te abençoar de uma forma rica e poder você curtir compartilhar e também se inscrever aqui no nosso canal teologia com você todos formação de pregadores e se deseja fazer um curso de teologia básico em teologia médio em teologia bacharel livro em teologia com mais de 40 disciplinas e um curso de oratória e interpretação bíblica para você aprender pregar é só você acessar o nosso site teologia alcance todos ponto com ponto b Deus abençoe e até o próximo react queijo queijo tchau 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 tchau